Vamos lá, o Cruzeiro hoje finalmente oficializou a contratação do Cássio e tinha aquela dúvida lá que eu tinha até comentado aqui sobre a questão do contrato, né? Se ia ficar quebrado em meio de temporada ou se ia até o final. Acabou que ele assinou por três anos realmente, até maio de 2027. O Cássio já teve a rescisão publicada no BID da CBF e passa a treinar com o elenco nesta quinta-feira. Claro que talvez ele possa fazer ali alguns trabalhos específicos com o Robertinho, preparador de goleiros. O Robertinho que já chegou aí, hoje foi o primeiro dia de trabalho do Robertinho. E aí o Cássio então, ele iniciando os treinamentos, lembrando que ele só fica à disposição no dia 10 de julho, quando a janela se abre, mas até lá o Robertinho quer trabalhar o Cássio para deixá-lo aí em ponto de bala, a janela se abrindo, aí claro, o Robertinho vai trabalhar também para o Anderson evoluir ainda mais e aí o Cássio vai ter a sua hora de jogar, mas é uma contratação que continua movimentando bem o noticiário. A primeira contratação oficial da era Pedro Lourenço, da era Alexandre Matos, no Cruzeiro. E aí vamos seguir acompanhando porque o Cruzeiro continua atento no mercado. Por falar em atento no mercado, não é segredo para ninguém que o Cruzeiro, ele monitora alguns nomes interessantes para tentar a contratação de grandes atletas disponíveis no mercado. A gente já falou aqui de Thiago Mendes, que tem uma conversa em andamento com o Alrayão do Catar, ele que é do agente Paulo Pitombeira, da Talent Sports, Cruzeiro interessado. Um outro nome que agrada, que eu falei mais cedo, que é o do Matheus Henrique, esse uma negociação dificílima, uma concorrência muito forte. Cruzeiro tem interesse, mas enfim, tem Grêmio, tem São Paulo, tem Atlético Mineiro, todo mundo de olho nesse jovem volante, jovem porque tem 26 anos, mas o Cruzeiro está monitorando, está consultando, o fato é que tendo a porte do Pedro Lourenço, o Alexandre Matos vai com essa postura agressiva aí no mercado para trazer bons nomes para a toca da Raposa 2. E para a gente fechar, o Cruzeiro vai receber uma grana da venda do Fabrício Bruno, ele está sendo vendido pelo Flamengo para o West Ham na Inglaterra, 15 milhões de euros. O Cruzeiro tem um mecanismo de solidariedade da Pipa de 2,2%. Dá 330 mil euros, 1 milhão e 800 mil reais, não deixa de ser uma grana legal, mas é outro aí, né? O Fabrício até na época que ele saiu do Cruzeiro, saiu fazendo um acordo, foi para o Red Bull Bregantino, é outro que ficou com salários atrasados e tudo mais. Cruzeiro até teve direito a um percentual, mas isso acabou virando um embrólio aí na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputa, porque o Cruzeiro teria direito a um valor quando ele foi negociado do Red Bull Bregantino para o Flamengo. Mas isso aí virou ação na Justiça e ainda sem sentença anunciada. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E aí E aí E aí E aí